Fala meus lindos e lindas, eu sou o Hades, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. Estamos chegando já na metade do ano, pois é, e hoje nós vamos falar dos jogos de junho. E esse ano não dá quase descanso, todo mês são títulos bons. Esse mês temos três títulos brabo aí, mané, tá difícil, tá difícil ser gamer com a nossa carteirinha quando a gente abre saiborboletas, né. Mas vamos falar aqui dos principais lançamentos de junho de 2023. Então, sem mais enrolation, deixa aquele seu like, se inscreve no canal e vamos nessa. Vou começar com o título que eu estou mais animado de jogar, tá. Primeiro e tem o segundo depois, mas esse aqui pra mim eu acho que é o primeiro, Diablo 4, tá. Eu sou amante muito da franquia de Diablo e eu joguei a beta do Diablo por várias horas, curti pra caramba, tá totoso, tá pomposo, tá gostoso de jogar. Eles refizeram as árvores de habilidade ali, tá um pouco diferente, tá divertida. As classes que eu testei, né, que foi Magno, Necromance, eu gostei pra caramba. Druida tá massa pra caramba também. Pra quem não conhece aí, ou conhece muito por cima, Diablo é um jogo de RPG ali, de ação, né, visão isométrica. Onde você faz dungeons, enfrenta inimigos, capirotos, de uma forma bem sombria aí. O jogo agora adotou uma vibe mais mundo aberto, né, ele é aberto onde você tem várias dungeons e coisas pra explorar. Diferente dos anteriores ali que você escolhia por sessão, assim, mas funciona quase que da mesma forma ali. Com umas pegadinhas de MMO que a galera não curtiu tanto, né, eu achei maneiro. Tem tipo o World Boss, chefe que você pode derrotar com outras pessoas, você encontra até algumas pessoas ali no mapa. Mas a grande maioria das coisas você pode fazer de forma totalmente individual, dungeons, exploração e etc. Então é um elementozinho opcional que não te força muito aquilo ali, mas também é uma novidade que tá vindo aí no Diablo. Tá bem pertinho de lançar, estou animadíssimo. Temos o Lays of Fear, um jogo de terror psicológico que está recebendo o seu remake, agora sendo desenvolvido na Unreal Engine. Que é um jogo de terror também em primeira pessoa. Um jogo onde a gente tem diversos elementos de dar medo mesmo, né, ao mesmo tempo que você soluciona puzzles conforme você vai andando pelos cenários. O gráfico do jogo tá bem bonito, né, sendo desenvolvido numa Unreal, que inclusive tem gráficos bem de ponta. E você vai explorar uma mansão ali da Era Vitoriana, né, como o pintor, que é uma pessoa que está com problemas de sanidade, né. Sua sanidade está se desfazendo, você vai escolher essa mansão em busca de você criar sua maior obra-prima. Ao mesmo tempo, né, que sua mente vai meio que ter finhando ali. O jogo vai trazer reformulações, né, na gameplay, não só um remake visual. E também vai trazer uma DLC, né, junto já com o jogo totalmente inédita, que não tinha na versão original. Nós temos um lançamento, na verdade meio que um relançamento, só que agora pro PC e pro Switch, né, que é o Blixword GX. Eu vi esse jogo e falei, cara, eu conheço esse jogo, onde que eu joguei isso? E eu lembrei que ele é um jogo que lançou pro Apple Arcade, então tipo, ele saiu pra Apple já há alguns anos atrás. E é um jogo bem bacaninha, tá? É um jogo que tem gráficos bem simples, parece até aqueles jogos com gráfico ASCII, né, aqueles jogos bem antigões. Mas, no entretanto, é um jogo bem hardcore e bem difícil, tá? Que é um hack slash com elementos hoog-like ali de ação, onde você vai passar por várias sessões enfrentando inimigos. E cada vez inimigos mais fortes e diferentes. Ele tem um combate bem divertido, ele já vai vir com todas as expansões que ele tinha, tá? Ou seja, um jogo totalmente completo. O jogo tem diversas formas de você enfrentar os inimigos, né, e você enfrenta às vezes em ordens totalmente diferentes. O jogo muda, então, é bem interessantezinho. Interessantezinho, é um jogo bem criativo, com um combate bem divertidinho, por sinal. Nós temos o novo jogo do Crash, que é o Crash Team Rumble. Que é o jogo MOBA, tá, ele não é bem MOBA, mas a barrinha de vida lembra muito, né? Mas é um jogo competitivo, 4 vs 4, que sim, se inspira nos MOBAs ali de Crash. Você tem alguns personagens pra escolher, você tem meio que objetivos no mapa pra você fazer. Ao mesmo tempo que você luta com uma outra equipe também no 4 vs 4, coleta coisas pelo mapa ali, né? E você vai tentando pontuar mais que os inimigos. É um jogo que parece ser, sei lá, legalzinho de testar. Mas é um jogo que ninguém tá falando dele, o marketing dele tá muito fraco, ao meu ponto de vista. E ainda é um jogo que custa 200 pilas. Eu não sei se ele vai sair de uma forma gratuita em algum lugar. Mas, cara, a princípio não. Então, é um jogo que vai custar 200 pilas. Competitivo, não sei se vai chamar a atenção de ninguém justamente por isso. Se fosse de graça, talvez valeria o teste. Poderia, a galera, descobrir um jogo bem divertido, se ele for divertido. Mas, é um título que sim, vai sair aí esse mês. Temos o Survival Horror aí, né? Que se chama Greyhill Incident. Que é um jogo que se passa no incidente de Greyhill. Que é uma história contada de aliens. Se você gosta dessa parada de aliens clássico mesmo, né? Diz que voador, alien cabeçudinho, braquito ali. Eu acho que esse jogo pode ser bem divertido pra você. Ele vai se passar desse bairro aí de Greyhill. Que está sendo invadido por alienígenas, pelos ovnis. E você vai ter que ajudar um vizinho que tá acontecendo umas paradas. E você tem poucos itens à sua disposição. Onde você vai explorar, resolver puzzles. E ao mesmo tempo, encontrar com esses cabeçudinhos aí, né? Busquem conhecimento. Então, parece um joguinho legal pra quem curte essa temática aí. E parece passar uma boa atmosfera, né? Vamos ver como é que vai ser. Uma pegadinha aí, pra quem curte. Coloque seu chapéuzinho ali de alumínio. E vá jogar. Outro big title aí, né? Título gigante nós temos Street Fighter VI. O jogo de luta, né? Um dos mais populares do mundo inteiro aí. Lançando a sua sexta versão depois de anos, né? E demora justamente por causa dos eventos de 2020 e 2021. O jogo finalmente está aí, né? Trazendo algumas novidades. Além de estar rodando agora na nova engine da Capcom, né? E o jogo aí está bem bonito. Trazendo boas novidades. Até na exploração, né? Você vai ter meio que uma cidade ali pra você explorar. Customizar seu personagem. Fora os personagens de Street Fighter. Pra quem curte o joguinho de luta. Esse aí é um dos maiores títulos aí. Deste ano, sem mínima sombra de dúvidas. Nós temos aqui Aliens Dark Descent, né? Um jogo do universo do Alien. Alien mesmo, né? Não sei se eu usei o Ali cabeçudinho. Entretanto, esse jogo aqui não vai atrair todos os públicos, né? Porque ele é um jogo na vibe XCOM. É um jogo de estratégia. E parece ter uma dificuldade bem elevada e tal. O que pode simplesmente afastar muitos jogadores já. Mas vendo ali, né? O estilo do jogo. Ele está com uma baita de uma atmosfera. Parece ser bem interessante. Inclusive, ele tem essa vibe realmente radical ali de... Se você demora e você perde os seus personagens. E também, conforme você ganha, você upa habilidades ali exclusivas de personagens, etc. É um jogo pra quem curte esse estilo tático aí. Ele é perfeito e a atmosfera dele tá muito legal, cara. Eu não sou muito jogador desse estilo, mas... A atmosfera me prendeu bastante, assim, vendo estrelas assim. Eu tenho vontade de testar aí. Vamos ver. E nós temos aqui um JRPG chamado Loop 8. Que é um jogo que se você tá vendo isso aí, jogou Persona. Você tá sentindo full vibe Persona aqui, né? Esse jogo, ele parece ser legal, interessante. Se a história dele for bem construída, né? Porque é um jogo que sim, é um combate ali de JRPG, né? Por turnos, etc. Mas é um jogo que essas personagens ficam mais fortes. Dependendo dos laços que você constrói. Então, é um jogo que tem esses elementos ali, né? Não chega a ser um date sim, mas é um jogo que você conversa muito. Faz coisas com os personagens. Conhece os personagens e vai estreitando os laços. E eles fazem parte da sua par e, consequentemente, eles vão ficando melhores por causa disso. Uma vibe muito Persona mesmo, assim. Não tem muito pra onde fugir. Mas o que garante que esse jogo vai ser interessante ou não pro público do gênero. É justamente a construção dos personagens e a história, né? Vamos ver como é que vai ser, mas legalzinho, né? A única coisa que eu achei estranha é que o jogo tem momentos que parece que tá com o FPS muito baixo. Eu não sei se isso é proposital, se é do jogo, se não é pra ser assim. Sei lá, mano. Mas você consegue ver que em alguns momentos parece que o jogo tem um FPS meio baixo. É esquisito, cara. Mas fora isso, a temática e o estilo do jogo é algo que eu gosto. Eu gosto muito de Persona, então pode ser interessante. Penúltimo jogo, nós temos o Fórmula 1 de 2023. Fórmula 1 é um jogo de corrida. Eu acho que é isso aí que eu tenho pra dizer mesmo. Vamos pro próximo, né? Porque não tem muito o que falar desses jogos. O máximo que eles tentam adicionar e modificar ali são algumas tecnologias. Como o jogo parece que vai ter uma tecnologia melhor ali da direção, novas pistas, etc, né? São aquelas coisinhas mais de tecnologias, evoluções no jogo do que propriamente do jogo. Porque não é muito um jogo que tem pra onde fugir, né? Mas é isso daí, Fórmula 1. E por último nós temos ele, bonito, fofo e pomposo, Final Fantasy XVI. Já ia falar 2016. Final Fantasy XVI, a sequência do Final Fantasy XV, né? Da série Final Fantasy, que você não precisa ter jogado nenhum outro Final Fantasy pra jogar esse aqui. Que fica bem claro, né? São todos títulos isolados, os títulos numéricos. E que recorda, eles colocaram um combate bem mais ação, né? Tipo, realmente, tempo real. Com, assim, tá muito hack and slash, se você olhar. Ele tá bem hack and slashzão, frenético. Parece que tá bem divertido. Graficamente parece que tá interessante também. É um dos grandes títulos desse ano. Que muitos estão cotando, inclusive, a um forte candidato a Game of the Year. Então, né? Com certeza, eu acho que esse aqui é um dos títulos mais de peso deste vídeo aqui. De hoje. E meus muchachos, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo no popô. Até a próxima. E tchau.